O que é um cínico? Um homem que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Oscar Wilde, o leque de Lady Windermere. Neste audiolivro, vou conduzir você por um passeio aleatório por Wall Street, proporcionando uma jornada guiada pelo mundo complexo das finanças e conselhos práticos sobre oportunidades e estratégias de investimento. Muitas pessoas dizem que hoje o investidor individual mal tem chance diante dos especialistas. Elas apontam para estratégias de investimento profissionais usando instrumentos derivados complexos e negociação de alta frequência. Leem relatos da imprensa sobre fraudes contábeis, gigantescas incorporações e as atividades de fundos RED bem financiados. Essa complexidade sugere que não há mais espaço para o investidor individual nos mercados atuais. Nada poderia estar mais longe da verdade. Você pode se sair tão bem quanto os especialistas, talvez até melhor. Foram os investidores constantes que preservaram a própria cabeça quando o mercado de ações despencou em março de 2009 e depois viram o valor de seus investimentos em fim se recuperar e continuar a produzir retornos atrativos. E muitos dos profissionais perderam tudo em 2008 comprando derivativos que não compreendiam direito, bem como no início da década de 2000, quando sobrecarregaram suas carteiras com ações de tecnologias supervalorizadas. Este audiolivro é um guia sucinto para o investidor individual. Abrange tudo, desde seguros ao imposto de renda. Mostra como evitar ser depenado por bancos e gestoras. Conta até o que fazer em relação ao ouro e a diamantes. Mas basicamente é um audiolivro sobre ações ordinárias, um meio de investimento que não apenas forneceu resultados generosos de longo prazo no passado, mas também parece representar boas possibilidades para os próximos anos. O Guia de Investimento de Ciclo de Vida, descrito na parte 4, dá a indivíduos de todas as faixas etárias recomendações de portfólio específicas para atingirem suas metas financeiras, incluindo conselhos de como investir na aposentadoria. O que é um passeio aleatório? Um passeio aleatório é aquele em que os passos ou rumos futuros não podem ser previstos com base no histórico do passado. Quando o termo é aplicado ao mercado de ações, significa que mudanças de curto prazo nos preços das ações são imprevisíveis, serviços de consultoria em investimentos, projeções de lucros e padrões de gráficos são inúteis. No mercado acionário, o termo passeio aleatório é uma obscenidade. Trata-se de uma expressão cunhada pelo mundo acadêmico e lançada como um insulto aos adivinhos profissionais. Levada ao seu extremo lógico, corresponde à imagem do chimpanzé que citei no prefácio. Ora, analistas financeiros internos risca de giz não gostam de ser comparados com macacos. Eles retrucam que os acadêmicos estão tão imersos em equações e símbolos, sem falar no palavreado empolado, que seriam incapazes de distinguir um mercado em alta de um em baixa. Os especialistas se armam contra o ataque dos acadêmicos usando ou a análise fundamentalista ou a análise técnica. Ambas serão examinadas na parte 2. Os acadêmicos se esquivam dessas táticas, dividindo a teoria do passeio aleatório em três versões, a fraca, a semiforte e a forte, e criando uma teoria própria, chamada de nova tecnologia de investimento. Esta última abrange um conceito chamado beta, incluindo beta inteligente, e pretendo me deter nisso um pouco. No início da década de 2000, até acadêmicos haviam aderido aos profissionais no argumento de que o mercado de ações era, afinal, ao menos um pouco previsível. Mesmo assim, uma tremenda batalha vem ocorrendo, travada com um ímpeto mortal por estarem em jogo o emprego dos acadêmicos e os bônus dos profissionais. Por isso, acho que você vai gostar deste passeio aleatório pelo mercado financeiro. Ele possui todos os ingredientes do drama, incluindo fortunas, ganhas e perdidas e argumentos clássicos sobre as causas do sucesso e do fracasso. Contudo, antes de começarmos, talvez eu deva me apresentar e mostrar minhas credenciais como guia. Recorri a três aspectos de meu histórico ao redigir este livro. Cada um fornece uma perspectiva diferente do mercado de ações. Primeiro, vem minha experiência profissional nas áreas da análise de investimentos e da gestão de portfólios. Iniciei minha carreira como profissional do mercado em uma das maiores empresas de investimentos de Wall Street. Mais tarde, chefiei o comitê de investimentos de uma seguradora multinacional e, por muitos anos, atuei como diretor de uma das maiores empresas de investimentos do mundo. Essas perspectivas foram indispensáveis para mim. Algumas questões na vida nunca podem ser plenamente apreciadas ou compreendidas por um iniciante. O mesmo se poderia dizer do mercado de ações. Em segundo lugar, está meu trabalho como economista e chefe de diversos comitês de investimentos. Especializando-me em mercados de títulos mobiliários e comportamento de investimento, adquiri conhecimentos detalhados das pesquisas acadêmicas e das novas descobertas sobre oportunidades de investimento. Por fim, e certamente não menos importante, sou um investidor bem-sucedido que tem atuado praticamente a vida inteira. Não falarei sobre o tamanho do meu sucesso devido a uma peculiaridade do mundo acadêmico. Um professor pode ganhar uma herança, casar-se com alguém rico e gastar uma fortuna, mas jamais deve ganhar um monte de dinheiro. Não combina com o espírito acadêmico. De qualquer modo, os professores devem ser dedicados ou ao menos é o que políticos e administradores costumam dizer, em especial ao tentarem justificar os baixos salários oferecidos. Os acadêmicos devem buscar o conhecimento, não a recompensa financeira. Portanto, contarei minhas histórias em Wall Street tendo como objetivo transmitir conhecimento. Este audiolivro possui muitos fatos e cifras, mas não se preocupe. Ele visa ao público que quer aprofundar seu conhecimento de finanças. Você não precisa de consultoria profissional. Tudo de que precisa é o interesse e o desejo de fazer seus investimentos trabalharem para você. Investir como um meio de vida atualmente. Neste ponto, talvez seja uma boa ideia explicar o que entendo por investimento e como o diferencio de especulação. Vejo o investimento como um método de adquirir ativos para obter lucro na forma de renda razoavelmente previsível, dividendos, juros ou aluguéis, e ou valorização a longo prazo. O que costuma distingui-lo da especulação é o período até o retorno do investimento e a previsibilidade dos retornos. Um especulador compra ações esperando um ganho de curto prazo nos dias ou semanas seguintes. Um investidor compra ações provavelmente para produzir um fluxo futuro confiável de retornos de caixa e ganhos de capital ao longo de anos ou décadas. Quero deixar bem claro que este audiolivro não é para especuladores. Não vou lhe prometer enriquecimento da noite para o dia, nem milagres no mercado de ações. Na verdade, o subtítulo dele poderia perfeitamente ser O Livro do Enriquecimento lento, mas seguro. Lembre que só para manter o equilíbrio, seus investimentos precisam gerar uma taxa de retorno igual à inflação.